Tratados, dentes branquinhos, é saúde, é paz, tranquilidade. E você alimentando a pessoa na boca, facilidades, né? Então, mesma coisa que dente cariado é doença, então dente branco e bem conservado é saúde. Então, o dente esteve bom, é saúde. Pastor, o dente era bem branquinho e eu enchi a boca da pessoa de comida. Então é abundância, é alegria, é coisas boas. Mas, pastor, eu sonhei com os dentes cariados, então não é bom. Veja aí, sonhar com dente, Jó Ilse, dia 6, tá?